Olha, vai ter reforço na segurança no jogo do Atlético neste final de semana. Nayara Moura vai contar pra gente como que vai ser o esquema, Nayara. É importante esse reforço mesmo, né? No policiamento, na segurança, pra que a torcida possa ir, seja estimulada aí, né? Pra incentivar o time com tranquilidade, né? Bom dia pra você. Bom dia, Manu, pra você também. Bom dia a todos que nos acompanham. E o Manu, olha, sábado é dia de decisão pra dois grandes times goianos, né? Tanto o Vila quanto o Atlético. O jogo do Atlético, como você falou, contra o Guarani vai ser aqui no Antônio Ascioli. A gente tá aqui na região de Campinas. Então vai ter um esquema de segurança, mas lá no Oba também vão ter torcedores acompanhando o jogo do Vila contra o ABC. É verdade, ABC contra o Vila porque vai ser lá em Natal, né? Já que esses dois jogos são decisivos pra garantir o acesso dos dois times à Série A, à elite do Campeonato Brasileiro, né? O Vila só depende dele mesmo, Manu, vencendo lá. Já o Atlético depende dele de vencer, mas depende do resultado ou do Juventude ou do Vila Nova. Eu vou conversar agora com o Major Bezerra, que é o subcomandante do BEP, porque é o Batalhão de Eventos, né? O Batalhão Especial da Polícia Militar, porque vai ter um esquema de segurança montado tanto aqui na região de Campinas quanto lá no Oba, né? Porque o Oba vai receber também torcedores que vão acompanhar de um telão o jogo que vai acontecer em Natal. Ou seja, sábado é dia da cidade parar e de vocês garantirem a segurança. Bom dia. Bom dia, exatamente. Sábado vai ser um dia decisivo, né? Como você próprio diz, é a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nessa rodada nós estamos com uma situação atípica, né? Tanto para o futebol quanto para a segurança pública, que são dois clubes goianos lutando pelo acesso. Embora esses jogos não vão acontecer os dois em Goiânia, mas ambos vão acontecer de forma simultânea. O Atlético vai jogar contra o Guarani aqui no Antônio Scioli e o Vila Nova joga contra o ABC no Rio Grande do Norte em Natal. Então esses jogos vão ser realizados de forma simultânea e ao final desses dois jogos, ao final dessa rodada, serão decididos quem vão, os clubes que vão subir e aqueles que vão permanecer na Série B e aqueles que serão rebaixados. Então tudo isso impacta no resultado não só do jogo, mas também da segurança pública. Porque o comportamento do público, ele depende do resultado do jogo. Então se os clubes saírem daqui vitoriosos, que é o que a gente espera, o que a gente torce para os clubes goianos, eles sairão daqui comemorando e naturalmente existe uma tendência natural de quando as pessoas estão comemorando, elas não têm uma tendência de cometer crimes, de cometer tumultos, arruaz. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes quando o seu clube do coração perde, especialmente na última rodada, vai frustrar os planos de alguns torcedores, pode haver manifestação, pode haver tumulto e pode haver quebra da ordem pública, muitas vezes culminando até na prática de violência. Então nós já estamos com o esquema de segurança preparado para atender prioritariamente o jogo aqui no Antônio Ascioli, que é a maior demanda de policiamento, mas também vamos atender lá no Onés Brasileira Alfarenga, porque o Vila Nova vai receber uma expectativa ali de 5 mil torcedores para acompanhar esse jogo lá por um telão. Aqui a expectativa é de 10 mil, na verdade 11 mil a capacidade máxima do estádio e lá de 5 mil. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque a segurança pública trabalha com duas hipóteses. Como o senhor falou, a gente está torcendo pela vitória dos dois times, então que as pessoas fiquem felizes no final do sábado e não ao contrário. Mas vocês trabalham com isso. Qual que é a dica de segurança, Major, para as pessoas que vêm para o torcedor, para a população em geral que mora aqui, tanto aqui na região de Campinas quanto lá perto do OBA? Qual que é a dica de segurança? Olha, essa rodada, a 38ª rodada, nós vamos completar 94 jogos de cobertura da polícia militar nas ligas profissionais de futebol, que envolve o Campeonato Goiano, com o Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Verde. Ou seja, em 94 jogos que nós realizamos policiamento na capital esse ano, apenas dois jogos foi necessária a intervenção com os da força em casos específicos e casos que a gente resolveu de forma rápida e tranquila. Ou seja, o público goiano, de modo geral, é um público pacífico, correto? Então, o que a gente orienta para a torcida? Esse jogo é um jogo muito especial para ambas as torcidas, tanto a do Atlético quanto a do Vila Nova, que venham para fazer a festa, que venham para poder comemorar com o seu clube, apoiar o seu clube, para fazer a festa e a alegria. E, eventualmente, se o seu clube perder, aceitar porque faz parte do jogo. Nem todos vão ganhar. Uns vão acessar, outros vão permanecer, outros vão rebaixar. Isso faz parte do jogo. O que não pode acontecer é aquelas pessoas insatisfeitas com o resultado sair provocando a desordem ou prática de violência, tanto dentro do estádio quanto fora do estádio. Nós estaremos com o esquema de segurança montado. A gente espera muito que isso não aconteça, mas se acontecer, nós vamos tomar todas as medidas legais previstas. Agora o senhor estava me falando que além do batalhão de eventos, vai ter batalhão nos terminais, enfim, a cavalaria, várias polícias, segmentos da polícia, especializados garantindo a segurança em todos os pontos da capital. Exatamente. A Polícia Militar de Goiás tem uma característica muito forte de policiamento em grandes eventos. Todos os jogos são montados em grandes operações. Nós costumamos até brincar que são operações de guerra para poder fazer a proteção de torcedores, de espectadores e dos protagonistas dos jogos, que são os atletas e a arbitragem. Então, isso tem nos permitido praticamente zerar as ocorrências, tanto dentro quanto fora dos estádios. Então, nós teremos aqui, dentro do estádio, batalhão especializado de policiamento em eventos, batalhão de choque, nas imediações teremos o policiamento da cavalaria, as viaturas do policiamento externo do comando do policiamento da capital e no entorno da cidade nós temos toda a estrutura para recebimento e levada dos torcedores que utilizam o transporte público através do policiamento do batalhão de terminal. Então, assim, essas operações são grandes operações. Nós temos um grupo que a gente compartilha informações de inteligência com todas as unidades da capital e as unidades circunvizinhas da capital e tudo que acontece a nível de evento, nós recebemos informações a tempo e a hora e repassamos para as autoridades para que sejam tomadas as melhores decisões para que esses eventos ocorram de forma pacífica e que cause apenas aquela expectativa do público a exercer o seu direito de lazer e ir embora para casa com segurança. Muito obrigada, viu, pelas informações. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Boa sorte no sábado também para a segurança pública, né, que vai garantir a segurança, vai fazer todo o esquema aí de segurança para a população para garantir que todo mundo tenha paz nesse dia e boa sorte para os times, né, Manu? A gente está aqui na torcida, independente de cada um tem seu time de preferência, eu tenho certeza, mas é para o futebol goiano. Então, a gente está torcendo para o Vila e para o Atlético subirem, estarem também na elite do futebol brasileiro. Vamos aqui torcer e que seja um dia de paz também, como disse o Major, as pessoas têm que vir para comemorar, para dar apoio para o time e não ao contrário. Eu volto com você, Manu. Obrigada pelas informações, Nayara. Parabéns à polícia aí por essa dedicação, né, em garantir a segurança. A polícia, a gente sabe, está sempre ali para garantir a segurança das pessoas, dos torcedores de verdade. Porque aquela malandragem, aquela bandidagem, aqueles arruaceiros que vão para fazer, né, cometer crimes, para brigar e tudo mais. O jogo do Brasil de ontem, gente, o que foi aqui? Coisa horrorosa, né? Infelizmente, sempre tem gente para fazer isso. E aí a polícia tem que estar lá para defender o cidadão de bem e, dessa maneira, também estimular o torcedor a ir ao estádio, né?